O cara, eu vi sua cara, na cara de outro cara, fiquei sem entender, nós somos os meus Joguinho do cavalo, joga essa mãozinha na palma da mão Outro cara, eu vi a sua cara, na cara de outro cara, fiquei sem entender Outro cara, eu vi a sua cara, na cara de outro cara, fiquei sem entender Outro cara, eu vi a sua cara, na cara de outro cara, fiquei sem entender Outro cara, eu vi a sua cara, agora eu quero ver quem é quem, quem é quem Eu disse quem é quem, quem você beijou, quem você beijou, quem você beijou, quem você beijou E quem é quem, e esses são os jeitos, beijar e beijar E não confundiu, beijou, não tem mais jeito, confundiu, ficou Mão na cabeça, remela, chuva, sentiu, beijou, não tem mais jeito, confundiu, ficou Oh cara, eu vi a sua cara, na cara de outro cara E volta vai Oh cara, eu vi a sua cara, na cara de outro cara, fiquei sem entender Faz a mofuga aí, faz a mofuga, simbola, simbola E todo mundo quebrando, todo mundo sambando, todo mundo quebrando Olha os gêmeos aí, ó Deixaram e descem aí, deixaram e descem aí Eu disse quem é quem, quem você beijou Quem é quem, com quem você ficou Quem é quem, não vá se confundir Esses são gêmeos, esses são gêmeos, deixa, deixa aí Confundiu, beijou, não tem mais leito, confundiu, ficou Arremelha, chuvenha, confundiu, beijou Todo mundo tem mais leito, confundiu, ficou Júlio do cavalo Ô cara, eu vi a sua cara na cara de outro cara Fiquei sem entender, até agora, tô sem entender E a galera quer saber Ô cara, eu vi a sua cara na cara de outro cara Fiquei sem entender Fiquei sem entender Ô cara, eu vi a sua cara na cara de outro cara E a galera quer saber Já descobriu? Sou da sua vida e desejo Deixaram e descem aí Deixaram e descem aí Eu vi a sua cara na cara de outro cara Eu vi a sua cara na cara de outro cara Eu vi a sua cara na cara de outro cara